Aposente-se com ações. Que tal receber aí R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000? Não tem limite para receber essa quantia, através de dividendos, através de juros sob capital próprio. Nós vamos falar de três ações que são boas pagadoras de dividendos e podem compor uma carteira previdenciária para quem quer ter a liberdade financeira e viver sem trabalhar, recebendo aí de forma constante, de forma recorrente, dividendos em sua conta. Se você não me conhece, sou Petro Siqueira, educador financeiro, estou aí no mercado já atuando há alguns anos e eu vou deixar de brinde para você, totalmente gratuito, um relatório de dividendos vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo. Nós vamos falar de ações do setor de energia elétrica. Então já deixe seu joinha se você já gostou do tema, o conteúdo está show de bola. A primeira ação que a gente vai falar é uma ação muito falada e é a Thaísa. A Thaísa, ela tem um dividend yield acima de 11, deixa eu só confirmar aqui para te passar a informação correta. Vamos ver aqui, 12, na verdade aqui, Thaísa tem um dividend yield de 12, então está bem bacana. Eu ensino tudo isso aí no meu curso Como Investir que eu vou deixar o link aí embaixo também. Então a Thaísa, dividend yield de 12, está bem atrativa no momento aqui, está com uma valorização de 50%. Então show de bola a Thaísa, a gente vai fazer os cálculos, mas você precisa ficar até o final que os cálculos estão no final para você saber quanto de dinheiro você precisa ter para ter aí a quantidade de dinheiro que você precisa. 3, 4, 5 mil, 10 mil, não tem limite, tá? Aqui não tem limite, depende dos seus aportes. E a segunda ação aí para você que quer aposentar com dividendos é a transmissão paulista. Isa Cetep custando R$24,90, bem atrativo. E aqui ela está com yield acima do que Thaísa, R$13,94, bem atrativo. A transmissão paulista é uma ação que eu tenho na carteira, Thaísa também tenho. E nós vamos falar de uma outra aqui que eu estou estudando para ver se vale a pena entrar na minha carteira. Então transmissão paulista no momento aí com valorização de 28%. Depois a terceira ação é essa daqui, a CESP. A CESP é uma ação custando R$23,48 com um yield de 11%. Vejam que as três escolhidas aqui tem um yield acima de 10%. Então bem atrativo a gente vai fazer os cálculos na planilha mágica da Pet Invest. Porque é tão interessante a gente aportar aí em ações do setor de energia elétrica. Historicamente falando, as ações de energia elétrica têm um longo período de concessão. Então quando se fala de energia elétrica você tem a geração, a distribuição e a transmissão. Então veja aqui, a CESP ela é de geração, a Thaísa e a TRPL4 são de transmissão. Então tem uma de geração e duas aqui de transmissão. As três são ótimas pagadoras de dividendos. A gente vai ver aqui logo mais na sequência os dividendos que foram pagos. E vamos fazer os cálculos, tá bom? Vamos começar então pela Thaísa. Aqui a gente vê que Thaísa eu separei somente os dividendos de 2020. Em 2020, então foi um ano atípico, algumas empresas até não fizeram pagamento de dividendos. Empresas do setor bancário deixaram de fazer pagamentos. Algumas empresas deram uma diminuída porque o cenário não estava tão bom. Então aqui para 2020, Thaísa e 11, ela na somatória total pagou R$3,21 de dividendos. Então R$3,21, eu fiz um cálculo com base em 7 mil ações. Então quem investir aí 7 mil ações, quem comprar 7 mil ações de Thaísa, teria então investido R$261.940. Esse dinheiro investido teria dado um retorno no ano passado de R$22.477. Se a gente dividir por 12, né, para ter uma receita aí mensal, seria R$1.873. Então Thaísa aí esses cálculos feitos para você. Agora vamos ver os mesmos cálculos, mas com a outra empresa que é a Transmissão Paulista. Tá aí. TRPL4, lembrando, né, ação de final 4 é ação preferencial, tem a preferência no recebimento de dividendos. Bacana receber dividendos? Muito bacana. Então aqui a Transmissão Paulista, eu peguei os dividendos de 2020 e 2021 também. Fiz um, peguei todos aí de 2020 e 2021, deu um total aqui de R$4 de dividendos pagos nesse período aqui. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e dar uma olhadinha aqui nas datas de pagamento. Então a ação aí de Transmissão Paulista está custando R$24,90. Então se você pegar aí e comprar 7 mil ações de Transmissão Paulista, você teria que ter investido R$174.300. te daria um dividendo nesse período aqui, aqui está anual, mas é nesse período de 2020 e 2021, de R$28.055. Que dividindo aí por 12, você poderia ter até uma renda mensal neste período de R$2.337. Aí a gente fica pensando, puxa vida, hein, R$174 mil para ter uma receita de R$2.337. É bem atrativo, sim, veja, dinheiro que você recebe sem trabalhar. Agora aqui a CESP. Então com 7 mil ações de CESP, você teria que ter investido R$164 mil. E olha só o dividendo nesse período de 2020 e 2021, R$4,44. Maior esse dividendo do que as outras empresas. E olha o preço de CESP, R$23,48. Então veja que com menos dinheiro, você compraria 7 mil ações, pagando menos R$164 mil. Neste período, você teria recebido um dividendo maior do que as outras duas. Um dividendo de R$31 mil, R$124. Se você dividir por 12 para ter um dinheiro em todos os meses, daria R$2.593. Tá bom pra você? Tá bom. Agora eu fiz esses cálculos, mas a gente pode alterar aqui. Imagine então que você tem mais dinheiro ao longo do tempo. Você foi comprando ações, comprando ações. E ao invés de 7 mil ações, você tivesse 30 mil ações. Olha só a mágica de você aportar de forma constante, de você aportar de forma recorrente. Então vamos mudar aqui pra 30 mil ações. 30 mil. Ações, você teria investido R$704 mil. Mas isso aqui é ao longo de anos, 25 anos, 30 anos, você poderia então ter esse total investido, que te daria um dividendo aqui nesse período de R$133 mil. Dividindo por 12, olha a mágica acontecendo, R$11 mil, R$115. Tá bom? Aí essa planilha mágica eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Quem tiver no grupo do Telegram, vou mandar a planilha mágica lá e você faça aí os seus cálculos com a ação desejada. Tá joia? Viu como é fácil viver de dividendos? Viu como é fácil aposentar com dividendos? Então esse vídeo aqui é muito legal, porque a gente consegue ter a noção de quanto de dinheiro a gente precisa para poder ter essa renda passiva. Aqui eu falei de ações que são conhecidas como vacas leiteiras. Ações do setor de energia elétrica. Taesa, Transmissão Paulista e aqui a SESP. Elas distribuem muito o resultado para os acionistas. E aqui, se você tiver com pouco dinheiro, você pode começar comprando aos poucos. Compra lá 10 ações, 20 ações, 100 ações. Lembrando que 100 ações é lote fechado, de uma ação até 99 é lote fracionário. E com essas corretoras aí com taxa zero, fica muito fácil investir. Então não é desculpa. Comece hoje mesmo. Se você quiser contar com a minha ajuda, deixa um comentário aí. Eu te mando mais conteúdos, conteúdos gratuitos, conteúdo aí de qualidade para fazer você aposentar com ações. A gente falou de ações, mas também dentro do cenário de investimentos. Temos fundos imobiliários e outros ativos. Esse vídeo aqui deu para você ter uma noção então de como funciona aí os dividendos que caem lá na sua conta da corretora. E no começo aí você vai reinvestir. Depois você vai usufruir da sua liberdade financeira. Se gostou desse vídeo, então compartilhe aí com seus amigos. Sou Peterson Siqueira e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho